E olha aqui é, quer participar, quer conhecer as 24 horas de Daytona um dia? Então fique ligado, segue um vídeo de como é vir assistir umas 24 horas de Daytona agora, é rapidinho, alguns detalhes pra vocês. Quer saber como é acompanhar umas 24 horas de Daytona? Então chega mais! Registra ingresso pras 4 dias e você ganha uma pulseira, assim como essa daqui. Esse custa 130 dólares, o de 2 dias custa 99 dólares, o de 1 dia custa 45 dólares. Crianças até 12 anos não pagam. O estacionamento custa entre 20 e 30 dólares, dependendo da localização que você escolher. O mais incrível das corridas nos Estados Unidos é que você tem acesso a quase tudo. Dá pra ver as equipes trabalhando, os boxes de pertinho, os pilotos e grandes nomes de automobilismo passam bem na sua frente. O acesso aos pits, que é mais estrito e você precisa de uma credencial de equipe. A credencial também dá direito a ir na equibancada. Fui até lá assistir a largada, pois pra mim é o melhor lugar pra fazer isso. Em Daytona você tem outras atividades além da corrida, como o food truck. Eu até comi um chinês aqui, que estava muito bom e custou 18 dólares. Olha, nem tudo é glamour, galera. Comendo comida chinesa, comendo pizza, em pé, porque não tem vaga. Botado, hora do almoço, né? Já viram. Também tem parque de diversões, diversos carros e mutadores expostos pra você babar, lojinhas pra você comprar brindes pra você e pra família. E você até, se você gosta de acampanhar ou tem um motorhome, quer parar lá dentro da pista, também tem a sua opção. Olha aí a turma fazendo festa lá nos trainers, churrasco durante a corrida. É um grande evento, cheio de coisas legais pra assistir e fazer. Espero que tenha gostado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho